É isso, é... dá pra gente falar talvez um pouquinho da questão da trajetória acadêmica, a gente tinha comentado, né? Sim. A física em particular tem um pouco disso, né? Ciência fundamental, geralmente quem vai pra área de ensino para um pouquinho antes, termina a graduação, eventualmente faz um mestrado, mas pra quem quer fazer realmente, né, o trajeto completo, é algo que a gente já falou em outras oportunidades, mas essencialmente tem aí uma... meio que uma maratona, né? Você sabe que a maratona, quando você vê mesmo a São Silvestre, lá tem aquilo que o pessoal chama de coelho, né? Não sei se vocês sabem, não foi... Coelho são aqueles que iniciam a maratona e dão todo o gás ali no início, pode ser maratona também, maratona é uma famosa de Boston, Berlim, Londres, mas a São Silvestre tem o pessoal que quer aparecer na TV, eles dão um tipo full power no início, só que deles param o tipo 500 metros depois. Isso não vale na carreira acadêmica, porque se a gente fizer isso... Sim. Acaba a gasolina. Acaba a gasolina. Então, é um trabalho de resiliência mesmo, né, de dedicação. Essa questão de fazer a graduação, quatro, dependendo, cinco anos. Aí vai pro mestrado, dois anos mais ou menos, todo aquele processo de disciplina, esse exame de proficiência, qualificação, defesa. E... Bolsa ou não bolsa, publica ou não publica. Aí o doutorado é um pouquinho mais rigoroso, é um período mais dilatado, né, da ordem de quatro anos. Tem que ter uma descoberta, uma contribuição pra comunidade ou pra ciência inédita. E aí entra a questão de publicar, né, porque tem que contribuir com algo inédito. De uma maneira geral, isso sai naturalmente do trabalho, do projeto que é proposto e tal. Aí tem também essa questão da qualificação, exame de proficiência antes disso, e a defesa, né, com a escrita da tese, tanto no mestrado quanto no doutorado. É um processo que eu acho que vale a pena, no sentido, mesmo de satisfação, é intelectual, acadêmica. E é um diferencial de formação que, né, um percentual, digo, percentual pequeno, na verdade, né, que traça ou que percorre essa trajetória, né. Então fica aí a... Essa é a perspectiva pra fazer o full package na ciência, né. E muitas vezes, quando isso é feito de uma maneira apropriada, fica algo que as contribuições, ou se tornar professor, professora, pesquisador, pesquisadora, num centro, no Brasil, no exterior, é meio que automático, né. Mas precisa de um pouquinho de resiliência e aí não vale aquela história do coelho, né. É verdade. Então, esse é um ponto aí que vale a pena, né, pro público que tá lá no ensino médio, que tem interesse em virar cientista, né, fazer aí amostras, descobrir novos materiais, explicar como que a Via Láctea, né, qual é o mecanismo por trás, a dinâmica, né, seja parte de cosmologia, astrofísica, astronomia. É bom ter essa perspectiva que é um processo longo, né, não vai, de uma maneira geral, a gente não consegue fazer isso nos cursos, no início dos cursos de graduação. Então, não que seja impossível, né, mas é necessário muitas vezes uma bagagem, como o Lucas mencionou aqui nesse trabalho nosso do Elasto Caloric. É, e a verdade é que, inclusive, tem alguns programas, né, pro ensino médio, pra poder fazer uma iniciação científica na universidade. Excelente, Lucas. Alguns alunos? Sim. Se o senhor puder, conta um pouquinho pra gente como que é essa, como que a gente faz pra fazer esses projetos. Perfeito. Existe, isso é uma, é análogo àquilo que o Luca fez lá na Unicamp, mas tem a possibilidade, de fato, né, existem, não somente na Unesp, né, nas universidades públicas, né, tanto do Estado de São Paulo, como no Brasil, de uma maneira geral, essa atividade de iniciação científica pro ensino médio tem ficado cada vez mais comum, ela é acolhida cada vez mais pelos estudantes, pelas estudantes do ensino médio, e é uma oportunidade fantástica de, enquanto no ensino médio, já ter contato com uma atividade de pesquisa dentro da universidade. Olha que coisa fantástica. Maravilhoso. E dependendo do programa, tem até uma bolsa, não é, não vai ficar rico com a bolsa, não vai ficar rica, mas tem a oportunidade de ganhar uma graninha ali pra, né, já no ensino médio. Então, e conta do ponto de vista curricular, você já vai construindo uma bagagem acadêmica. Isso é muito legal, é algo, aspas, relativamente novo, né, A gente já teve contribuições nesse sentido, né, com alunos aqui em Rio Claro da escola, faço até questão de exaltar aqui, excelente escola, ou BAIER, uma escola que é modelo não só pra Rio Claro, como pro Estado de São Paulo, mas pro Brasil como um todo. Dali saem grandes talentos, pessoal que fez iniciação no nosso grupo, né, enquanto estavam no ensino médio, já se formaram, sou engenheiro, engenheira. Então, isso é muito legal, fica aí como um incentivo pro pessoal que tá começando aí, né, tá definindo a área, né, e como eu falo isso, o nosso canal, ele é conhecimento de física, mas isso que a gente tá falando vale pra todas as áreas do conhecimento, isso que é legal, inclusive filosofia, história, qualquer, na área de humanas, não tem nenhuma limitação a física em si, esses aspectos que a gente tá discutindo, né, do ponto de vista acadêmico, né.